Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera vamos com o episódio 43 de Dragon Ball Clássico. Ai que coceira no meu nariz. Sim, estou fazendo a sequência de vídeos seguidos. Eu preciso tomar café já já pra dar uma acordada. Provavelmente eu vou bocejar nesse vídeo. Talvez eu boceje em todos, mas tô sentindo que eu vou bocejar nesse vídeo, então me desculpa já de antemão. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, se vai dar uma partida pra um outro arco, se vai continuar nessa vila, se ele vai voltar lá pra Bulma. Vamos ver tudo direitinho nesse episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. A sua curtida, gente, é muito importante, vocês não fazem ideia, ou talvez façam, mas é muito importante. Então, dê like aí pra me ajudar, beleza? Enfim, vamos aqui, vamos assistir. E eu quero ver como é que eu vou fazer isso. Mas enfim. É café até o tal, bora lá. Sem emoção, bora lá assistir o episódio. É, vai continuar na aldeia. O jeito que ele fala, obrigado. Claro. Claro. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Vai embora da aldeia, vai me abandonar. Ih, qual é? A esfera foi um presente do meu avô e eu preciso achar ela. Ah, já é muito tarde. Será melhor você ficar em casa esta noite. Obrigado. Já acabei. Quem sabe o número 8 vai ter que se despedir de Goku amanhã. Assim, se quiser, fique com ele a noite toda. E a partir de amanhã você fica na minha casa. Toma. Até amanhã. Tá muito robótico, percebido. Não só do número 8, né? Mas o do Goku também teve uma hora ali que eu fiquei tipo... Mas isso não funciona. O que você vai fazer? Seu radar está com defeito. Eu vou até a casa da Puma, pra ela poder consertar. Quê? Puma? Ela que inventou esse radar e com certeza vai saber consertar. Entendi. Sabe onde a Puma mora? Em algum lugar. A oeste da metrópole. Sabe onde fica? A oeste da metrópole fica... Pra lá. Mas isso é muito longe. Como vai fazer pra ir? Eu vou andando. O quê? Andando? Ele é rápido. Relaxa. Eu queria ela como namorada dele, velho. No Fino... No Z. Ela apareceu legal. Boa noite, senhor. Boa noite. Pô, ela cuidou pra caramba dele, mano. Muito legal isso. Ela merecia, velho. Eu ia perguntar isso quando eu vi ele deitado. Tipo, mano, como é que o Andrade vai fazer? Ele vai se desligar? Como é que é? Tipo... Modo noturno? Você vai andando, filho? Uhum. É que a minha nuvem voadora se desmanchou. Hum... O quê? Uma nuvem? Não vai falar que você achou a nuvem voadora. É. Vocês nunca viram uma nuvem voadora por aqui? Claro que sim. Quando eu era garoto, vi muitas nuvens voadoras. Ou estou enganado? Não, não está enganado. Mas como as pessoas especiais pudiam usá-las, elas foram diminuindo, sumindo e ultimamente não tenho visto nenhuma. Nenhuma que voe por aqui. E se você pode lidar com uma nuvem, então você deve ser incrível. É. Eu posso, mas a minha se desmanchou. Ah, as nuvens voadoras não se desmancham. Você a chamou como devia? Uhum. Eu não chamei mais ela porque eu achei que ela não servia a mais. Pois então chame-a. O que está esperando? Ah, tem razão. Ah, sério? Não vem voadora! Vem aqui! Não vem voadora! Vem aqui! E aí? Não aconteceu nada? Que estranho. Ah, mano, eu estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Tinha razão, ela está vindo! Ah, mano, eu estou feliz, velho. Ah, eu estou tão feliz de te ver, minha querida nuvem. Eu estou tão feliz. Parece que ela tem vida própria, né? Mas legal isso. Agora poderá ir na sua nuvem. Que legal, que legal. Já foi indo. Obrigado por tudo. Adeus, Goku. É o meu melhor amigo. Obrigado por tudo. Cuide-se. Boa sorte. Que os homens da Força Red Ribble não vençam você. Adeus, querido oitavo. Adeus para todos os meus amigos da aldeia. Agora eu vou para o oeste da metrópole. Vamos, nuvem voadora, por ali. Oi. É pra lá. É. É verdade. Eu achei que ela queria um beijinho. Que despedida. Que nuvem bonita. Eu acho que eu não vou precisar mais usar isso. Ah, mas eu estou feliz que a nuvem voltou, velho. Eu achei que ela tinha sido destruída. O barulhinho dela também é muito engraçado. Está se dirigindo para o oeste. Vai a toda velocidade. Ai, mas quanta gente tem aqui? Puxa, que lugar enorme. Eu nunca pensei que fosse assim. Cuidado para ter sido atropelado. Agora eu vou andando. Perdão, gente. Que incrível. Que lugar mais estranho e barulhento. Oh, cuidado. Para quem não sabe, São Paulo é assim. Por que ele ficou bravo? Senhora, onde fica a casa da Bulma? Quem? Bulma? Aham. Eu não sei, garoto. Por que você não pergunta para outra pessoa? Ué. Como não sabe se viver na mesma cidade? Cidade é criança de parça. O que eu faço? Será que a Bulma ainda mora neste lugar? Ei, para aí! Tá legal. Sobe aí. Quero só ver o que ele vai fazer para apagar. Alé, não escutou? Aham. Vai me levar? Obrigada. Quero só ver. Ainda bem. O senhor é muito gentil por me levar no seu carro. Escuta, quer ir para onde, hein? Por favor, para a casa da Bulma. E onde é que fica isso? Ah, eu não sei onde fica. Eu estou procurando por ela. Escuta aqui, amiguinho. Você tem dinheiro para me pagar a corrida ou não, hein? Dinheiro? Não, eu não tenho. Como é que é? Não tem dinheiro para pagar a corrida? Então, eu não vou te levar. Se não tem dinheiro, eu não vou levar. Seu maluco! Que estranho. Aqui eu preciso pagar para saber onde a Bulma mora. Olha só a transição nova. Hum, interessante. O que é que a gente pode fazer para encontrar a Bulma, Banu? Que droga! E agora, como é que eu vou conseguir dinheiro? Hum, já sei o que ele vai fazer. O que está acontecendo aqui? Ele vai fazer uma apresentação e todo mundo vai dar dinheiro para ele. Ou não, ele aposta em uma luta com alguém. Parece o Fei Long. Copa e baixa, hein? Acho que não vale não, hein? Ganha 100 mil ali, é isso? Se derrotar ele? Bom, agora eu quero ver quem é o próximo lutador que vai tentar. Quem ganhar de mim levará mil dólares. Ah, tá. Vamos! Quem se atreve? Por que vocês não tentam? Atrevam-se a competir. Quem me vencer levará mil dólares. Mil dólares para quem ganhar de mim. Eu não, quem vai se arriscar. Ah, já sei como ganhar dinheiro. Vai ser com o torneio de atos marciais. Aí, por que eu não tento? Por que? Porque ele é messi em boxe japonês e é impossível derrotá-lo. Aceita o desafio! Ele vai só dar um soco, só quer ver? Puxa, olha, eu sempre peço mil dólares para começar, mas desta vez vai ser de graça, especialmente para você, garoto. Assim, vamos começar. Ah, obrigado. Vai ser fácil de vencer. Uh! Meu Deus, o Goku alongando. Falon versus Goku. Algum, o Goku. Cá, o Goku. Hum, hum. Ah! Hum, não é nada. Ah! K.O. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Não tô certo. Tá bom que ele vai dar o braço a torcer. É, eu fui treinado! Então vamos lutar outra vez! Como quiser! Acho melhor você se render enquanto está de pé, amigo. Você vai me pagar, garoto! Lute! Que dor! Agora é minha vez! Você destruiu um patrimônio público, tá? Só pra dizer, tá, Goku? Você venceu! Muito obrigado! É, cara, tenta na próxima! Agora já tenho dinheiro! Quem deve saber onde fica a casa da Puma? Olha lá! Olha o que ele tem na mão! É, é verdade, Goku, você não deveria estar mostrando assim pra todo mundo, mas é que ele é no... Ele é muito inocente, mano! Vem cá, moleque! Vai! Chega mais, vamos! Não, não, não! Não, Goku, não! Você é muito inocente, cara! Vai me dar alguma coisa? Não! Não! Você é que vai dar a grana! Essa que você tem na mão! Você pode me dizer aonde fica a casa da Bulma? Chega de piada, garoto trouxa Ou vai ver o que te espera Estão malucos? Então, vão me dizer onde é a casa da minha amiga? Ah, você é um insetinho mal educado Tá zoando comigo? Não, não! Ah, 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 ah Que... Funcionei as favorite pessoas A casa da Bulma, morreu a casa da Bulma Eu não sei onde ela fica Mas você vai saber Só perguntar a um policial, é mais garantido Uma pessoa chamada policial? Obrigado Essa palavra eu nem quero pronunciar Uma pessoa chamada policial Espera um pouco, você disse um policial? Ah, tem um ali, olha Ah, muito obrigado, toma Espera, policial A Miriam ganhou milão assim? Uma garota chamada Bulma, por acaso sabe o número da casa dela? Está difícil, não? Ele vai desenhar ela Olha o retrato dela Mas isso não é suficiente Ué, por que não? Eu não posso te ajudar, mas espera Eu vou olhar no meu computador E além do mais, não devia dizer isso A um cidadão comum Ora, Bulma não é nome comum Eu encontrarei logo Hum, aqui tem três pessoas Qual delas é? É esta? Não, não é esta não Que tal esta? É ela Minha nossa, quem diria É a filha do presidente da corporação, Capsula Olha, onde fica a casa da Bulma? Fica um pouco longe daqui, mas não se preocupe Eu levo você Ah, policial está aqui Eu não tenho dinheiro Garoto, não seja toro, eu não te pedi dinheiro Suborno É muito louco, né? Como para a gente, nós temos coisas normais Mas para ele, tipo, as coisas que ele faz Por exemplo, mano, não se dá dinheiro para policial, tá ligado? E é engraçado isso Desculpe perguntar mais uma vez Você é amigo da senhorita Bulma? Sim, eu sou Enfim, chegamos na corporação, Capsula Puxa vida, enorme E agora é hora de Gugu Mejar? Puxa Cara, eu gostei muito desse episódio Exatamente por causa disso que eu falei para vocês agora há pouco É muito louco como tem coisas para a gente Que o Goku faz ou deixa de fazer Que é engraçado, né? Por exemplo, ele sempre estava andando com um monte de bolo de nota, assim, na mão e na rua, assim Mano, coisa que nós, seres humanos, já somos ensinados a não fazer isso Dar dinheiro para o policial, mano, a gente não faz isso Isso é meio que um suborno Por mais que o cara tenha feito uma boa ação para você e você quer recompensar ele O policial não pode aceitar dinheiro seu Pelo que eu saiba O cara chamando ele para o Beco, vem cá, vem cá, vem cá E ele foi, tipo, mano Do táxi Ele entrou num táxi e ele nem sabe quem é o cara Ele só falou que O cara só falou que ia levar ele E aí ele entrou Tipo, ele não sabe como funciona um táxi Eu achei isso engraçado nele Porque Mostra o quão inocente ele é, né? Porque ele morava sozinho Nas montanhas Ele não tinha contato com nada O que eu tô achando estranho é que o pessoal não tá Não tá Tipo, perguntando Mano, mas e esse rabo de macaco aí? Tipo, pra eles é indiferente Tudo bem que acho que num mundo onde tem dinossauros Uns bichos muito loucos aí Acho que pra eles tanto faz Mas meio que acho que eles deveriam perguntar mais, tá ligado? Tipo, e esse rabo aí? Qual é? Enfim Ou só, tipo, se perguntar Não precisa perguntar pra ele Mas, tipo, ficar Ué, esse garoto Ele é estranho Tipo, tem um rabo Mas, enfim É... Muito legal esse episódio Gostei bastante E gostei que foi rápido Porque No começo do episódio Nós estávamos Lá na aldeia Agora a gente já tá Praticamente Com a buma, tá ligado? Então Gostei Que foi rápido pra caramba E eu gostei que a nuvem voltou Ah, moleque Gostei da nuvem Gostei Uma ideia de tatuagem Enfim Vamos deixar pra frente Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido E vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até Mais